Olá a todos, vou apresentar para vocês uma ferramenta de diagnóstico de dataset feito em Shiny e R. Meu nome é Ramon Maior Martins. Inicialmente, a ferramenta desenvolvida aqui no R, ela usa a biblioteca Shiny para interface de usuário e para o servidor também, Shiny, e outras bibliotecas, principalmente para manipulação de estatística. Então, a ferramenta tem essa aparência, eu consigo carregar a minha base de dados aqui. Eu tenho algumas verificações especiais, eu tenho algumas guias para me orientar e vou carregar inicialmente com dataset. A ideia dessa ferramenta é um estudante poder interagir com o dataset sem abrir ele numa planilha que seja, ou num spreadsheet, ou num Excel. Então, sem necessidade de abrir diretamente lá na planilha, ele pode vir aqui e fazer, visualizar como é esse dataset. Então, eu tenho aqui, baixei aqui, carreguei a minha base de dados íris. Inicialmente, eu tenho aqui algumas informações dessa base de dados, né? As 10 primeiras linhas, o que contém em cada linha e coluna, né? Aqui, no caso, tem as cétalas, as pétalas, né? As espécies, e aí os rótulos das espécies. Eu tenho algumas informações sobre esses dados, né? Antes de abrir ele. Então, esses são os dados de uma pré-visualização. Eu tenho também a possibilidade de olhar os dados brutos, né? Como seria isso disposto em uma planilha, né? E consigo ir olhando as colunas, as linhas, né? A linha e coluna. Outra possibilidade que eu tenho aqui é um resumo. Então, eu tenho um resumo sobre o que é, do que é composto essa planilha. Então, eu tenho ali o número de linhas, eu tenho o número de colunas. Eu tenho a frequência do que é essas, da composição dessa base de dados. Então, eu sei que cinco colunas são numéricas e uma é de um tipo ou carácter, né? Eu tenho aqui algumas informações estatísticas sobre essas, sobre essas, sobre os componentes da base de dados, né? Eu tenho algumas, então, as informações estatísticas das cétalas, eu tenho as informações estatísticas das pétalas, né? E aí, tenho a média de desvio em padrão, ou seja, um resumo, bem como um histograminha, né? Dessas, dessas, esses componentes aí do dataset. Eu consigo também ver um diagnóstico desse meu dataset, a priori, né? Então, e eu consigo selecionar aqui as variáveis que eu quero observar. Então, tenho a média, tenho a mediana, tenho o primeiro cartil, o terceiro cartil, as tunis, as curtoses, e para cada variável. E consigo nela, observar aqui, algumas informações. Por exemplo, o total de linhas, o total de colunas, as classes categóricas, né? As minhas variáveis, componentes, desde a minha base de dados. Eu consigo também verificar as duplicatas. Essas duplicatas, elas retornam para mim as linhas que têm exatamente os mesmos valores. E aqui, no caso, nós temos zero. Eu consigo verificar o balanceamento, né? Esse balanceamento, ele cria uma tabela com as contagens de cada variável, né? E calcula as proporções. E dá uma conclusão para mim se esse conjunto de dados está ou não equilibrado. Então, ele tem uma resposta de equilíbrio do meu dataset. E ele gera uma conclusão. Essa conclusão vem da proporção se está em 0,2 ou 0,8. Ou seja, se nenhuma classe domina ou está subrepresentada, né? Dentro do dataset. Eu tenho também uma verificação se tem algum valor faltante, né? Ou NA, ou valor ausente. E eu consigo identificar na planilha, antes de abrir ela, se tem algum NA ali na minha base de dados. Além disso, eu consigo verificar, nesse caso não tem, mas eu consigo verificar, outliers na minha base de dados. Então, para calcular ele, eu uso um intervalo, né? Inter quartil para identificar se tem ou não outliers. Então, se, utilizando o método do intervalo inter quartil, identifico outliers como valores que estão fora de 1,5 vezes o intervalo inter quartil, o IqR da mediana. Então, essa função entrega para a gente o número de outliers por variável. Então, nesse sentido, eu tenho aqui uma visão geral das minhas variáveis, né? Aqui, então, quando eu seleciono essas variáveis, ela altera aqui, dando toda a estatística dela. E aqui, é uma base de dados como um todo. Ou seja, esse é o core da minha ferramenta. Ela faz um diagnóstico do conjunto de dados. As otopias eram resumos e visualizações da base de dados sem precisar abrir aqui. Então, eu faço meus cálculos do que consta e o que não consta na minha base de dados. Por fim, eu tenho uma, vamos pegar aqui, as cépalas, né? Eu tenho um gráfico que apresenta para mim um boxplot, é uma visão geral da distribuição dessas variáveis na base de dados, né? Então, aqui eu seleciono a cépala, eu posso, eu tenho uma visão geral da minha frequência, a minha densidade e probabilidade, e aí vou, obviamente ela é discreta, né? Mas aqui está trazendo uma contínua, mas é uma forma de visualizar a distribuição e a frequência dessas minhas variáveis, tá? Eu também consigo, porque a espécie vai dar erro, mas eu consigo fazer uma situação onde eu posso apontar as minhas variáveis preditivas. Agora, é um trabalho de pré, de um tratamento, né? Um diagnóstico de um dataset pensando em aplicar depois uma ferramenta de machine learning posteriormente. Então, aqui eu tenho, por exemplo, as minhas variáveis preditivas, né? As minhas variáveis que vão, por exemplo, treinar o modelo. Aqui minha variável alvo e consigo ter uma visão geral dessas, por espécie, né? Das minhas variáveis. No caso aqui, estou trazendo essas variáveis preditivas e usando a espécie que é como alvo. Então, tenho aí uma, consigo observar uma distribuição. E essa, então, é a minha ferramenta que eu apresento para vocês. Ela tem um caráter educacional e de diagnóstico de dataset, né? Eu falo o assunto.